E aí pessoal, bom pra nós, aqui é o Leo. Rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês como adaptar o painel da XIE 2022, 2023, até 2022, 20 né, que é aquele painel ABS das novas, que já é da Bico M, entendeu rapaziada? Eu vou ensinar vocês a adaptar na XIE 2013 pra cima, entendeu? Que são os mesmos chicotes, 2013, 16, 17 Família, aqui ó, pra adaptar a velocidade, ela vai ficar um pouco atrasada, mas eu vou ensinar vocês como adaptar Fechou? Que no YouTube aí eu não achei nenhum vídeo, rapaziada Como a sua moto não deve ser ABS, a minha moto não é ABS, minha moto é uma XIE 2016 Não é ABS, eu montei ela na 23, vou esperar as caras passam aqui E eu montei ela na 23, e ela não é ABS, rapaziada, e eu bati cabeça, eu bati cabeça até a hora que eu conseguir Consegui eu mesmo vendo os vídeos Família, aqui ó, como você vê esse cabinho verde aqui ó Deixa eu mais um zoom aqui, aqui ó Ele é um cabo do ABS, ali é onde que vai o ABS Então o que eu fiz? Eu encaixei esse cabo do ABS, eu mesmo coloquei esse cabo Você gira o cabinho, encaixa, ele vai encaixar E aí você pega esse cabo, rapaziada, esse mesmo cabo do ABS E você pode encaixar ele no terra, pra ele apagar o ABS do painel Se você tiver com o painel novo, certo? Ou você pode pegar esse cabo do ABS E colocar no cabo de velocidade Que no caso, o cabo de velocidade Seria a cor preto com vermelho Ó, no meu Entendeu? Se você mudar a cor, for outro, outro tipo O cabo de velocidade Você encaixa no terra A velocidade vai funcionar, certo? Vai funcionar um pouco atrasada? Vai funcionar atrasada Porém vai funcionar Caso você queira que funcione o certo mesmo Tem um vídeo de um cara no YouTube ensinando Que é com o DiviMult Que aí o DiviMult faz ele funcionar certinho, entendeu? Faz funcionar conometrado Ele consegue alterar Entendeu? Então é isso aí, rapaziada Vídeo curto Mas bem simplificativo Porque, meu Se tivesse um vídeo desse no YouTube Eu não tava tanto tempo batendo cabeça Certo? Então é isso aí, rapaziada Ó Vou encaixar aqui pra vocês verem Uma mão só é complicado Olha só Você vê que tá funcionando Certinho Deixa eu virar pra cá Vou segurar aqui Vou girar a roda Tá vendo, família? Tá atrasado, mas Mas ele funciona Porque aqui tá Meu pezinho aqui pra me segurar Tá complicado Pra roda girar Mas é isso aí, família Deixa o like Se inscreve no canal aí E a nós Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.